Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igor Eizar acabou de ser lançado então a atualização massiva 17.20 e nesse vídeo eu vou mostrar os principais vazamentos aqui para vocês. Começando então com todos os itens vazados, primeiramente falando das skins. Hoje nenhuma skin lendária foi encontrada nos arquivos, porém muitas skins épocas foram vazadas. Uma delas é essa skin Manos completamente diferenciada, chamada Gilded Guy, como dá para ver um design bem diferente, bem estiloso. Eu achei essa skin Manos bem engraçada, vamos ver se no jogo mesmo o pessoal vai gostar, já que é uma skin com um estilo bem diferente. E como é da raridade épica, claro, vai custar 1500 bucks quando chegar na loja. E agora Manos, eu vou mostrar 10 skins épocas que vão fazer parte do mesmo conjunto que eu sinceramente gostei muito. E skins que você vai poder mudar o envelopamento e vai mudar então o traje da skin. Olhem só que legal, vão ter 10 skins no total, sendo 5 masculinas e 5 femininas, que eu estou colocando aí na tela para vocês darem uma olhada. E tipo assim, como dá para ver, todas as skins serão reativas aos envelopamentos que você utilizar. E mano, sinceramente, isso é insano demais. Então já tem aquelas skins dos estandartes, né, que foram lançadas um bom tempo atrás, que a gente podia modificar o estandarte, se eu não me engano, aí na roupa da skin, né, na mochila. E agora vai ter de envelopamento, que eu sinceramente acho que vai ser muito mais maneiro. Então dependendo do envelopamento, né, que você colocar, vai mudar o design da sua skin. E não é só isso, aparentemente a mochila e a picareta do conjunto vai também ser reativa aos envelopamentos. Manos, eu gostei muito disso, porque já faz um tempo, né, que a comunidade pede itens, né, que mudam, né, conforme o envelopamento que a gente usa. E tá aí então, né, o conjunto das 10 skins, né, sendo 5 masculinas e 5 femininas, que você vai poder comprar na loja. Acredito, né, que você vai poder comprar separadamente, né, cada uma por 1.500 bucks. Mas eu também acho, né, que vai ter aquele pacotão, né, para você comprar aí muitas skins, né, com aquele desconto também, né, caso você gostou muito, né, de todas as skins do conjunto. E eu amei essa novidade, porque eu gostei muito mesmo, né, da gente poder modificar o envelopamento, mudar a roupa, né, do personagem. Vai dar, né, tipo, uma possibilidade bem da hora da gente modificar, né, o traje das skins, mudar bastante o visual. Eu gostei muito, né, pelo jeito, a galera gostou muito também. Então já deixa nos comentários o que você achou dessa novidade e skins, né, que serão reativas aos envelopamentos que você utilizar. Outra skin que hoje também foi vazada é esse skin feminino da raridade rara, chamada Pepper Torn. Que eu, sinceramente, achei bem bonita também, né, uma skin aí que tem aquele estilo mais simples. Mas eu, sinceramente, achei bem estilosa. E como se trata da raridade rara, claro, vai custar apenas 1.200 bucks. E é uma grande surpresa que somente essa skin da raridade rara hoje foi vazada. Porque geralmente na raridade rara tem muitas skins vazadas e hoje foi somente essa. E pra finalizar então, né, falando aí das skins incomuns, que hoje 5 skins no total, né, foram encontradas nos arquivos. Sendo todas elas skins masculinas, que também vão fazer parte do mesmo conjunto, tá? Como dá pra ver, que são skins de jogadores de golfe. Então tá aí, né, vai mudar somente basicamente o personagem, né, a roupa é tudo igual. Então se você curtiu esse estilo de jogador de golfe, que é aquele estilo mais estiloso, né, de homem mais rico, parece, tá ligado? A cada uma, né, vai custar, claro, 800 bucks na loja. E eu acredito, né, que também vai ter aquele pacotão, né, pra você comprar com todas as skins com desconto em V-Bucks. E como algumas skins foram vazadas, é claro, as mochilas delas foram vazadas também. Olhem só, essas 3 mochilas aí, uma, né, da raridade em comum, que é a mochila do jogador de golfe, né, que todas elas vão ter essa mesma mochila. Também tem a mochila da skin do Bugha, né, que ontem foi vazada, enfim. E a mochila aí, que é essa capa vermelha, que vai ser da primeira skin que eu mostrei para vocês. E essas outras 3 mochilas, né, como dá pra ver, essas mochilas holográficas são das skins de envelopamento, né, que eu mostrei antes, que elas vão mudar, né, também com o envelopamento que você utilizar. E também ali no meio, né, tem outra mochila chamada Viola Royale. E as picaretas vazadas são as seguintes, 6 foram vazadas, todas elas da raridade rara. Uma picareta mais simples, né, chamada Dauntless Driver. Essa picareta ali do meio, achei bem engraçada, né, que é de planetinha ali, chamada Orbital Abductor. E também, né, a versão de picareta duplas, aí das skins de envelopamento, né, e como dá pra ver, também vai ter a versão picareta simples aí do conjunto, né. Como eu disse, né, tanto a picareta como a mochila e as skins vão mudar, né, conforme o envelopamento que você utilizar. Vai ter essa outra picareta rara aí, chamada Aquary Akes, que achei bem legal. E por fim, então, essa picareta, né, toda vermelha, um pouco mais simples. Que, claro, né, vai ser da primeira skin época que eu mostrei ali para vocês. Hoje, nenhuma Zadelta foi vazada, mas dois envelopamentos foram encontrados. Como dá pra ver, um chamado Ink e o outro, né, chamado Pixelator. Então tá aí, né, se você curte o envelopamento, né, dois vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas. E pra fechar, então, aqui o assunto de itens, falando, então, né, das danças e gestos. Somente dois gestos, né, foram vazados. Um ou dois deles da raridade da série Icones, né, um chamado Reinal e o outro Bring It Around. Eu não sei porquê, né, tem três versões do gesto Reinal, acho que é um bug ali do vazamento. Mas, enfim, dois gestos, né, da série Icones, então, que vão chegar na loja do Fortnite. E, na verdade, né, quero falar de outros itens também, né, um pouco diferentes que hoje foram encontrados. Olhem só, todos eles têm essa temática de arco-íris, né, que são sprays, no caso. Então, tipo assim, você lembra que ontem, né, eu comentei que numa cena do trailer do Buga, apareceu um envelopamento, não, um arco-íris no fundo do mapa? Então, pelo jeito, ele vai chegar e, por isso, né, tem relação com esses itens vazados que tem essa temática de arco-íris. Então, fique ligado, né, porque quem sabe vai ter um mini-evento, alguma coisa assim, que a gente vai poder conseguir esses itens, né, completamente de graça, alguma coisa do tipo, beleza? E, gurizada, um vazamento muito interessante é que, aparentemente, vai ter, sim, um evento ao vivo no final da temporada. Porque, já nessa atualização, foram encontradas algumas imagens que têm relação, né, com o evento, sim. E, olhem só, as imagens, tô colocando aí na tela para vocês darem uma olhada. E, pelo jeito, né, vai ter uma contagem regressiva. Já foi vazado, que tem relação, né, também com o countdown, né, que é uma contagem regressiva. Então, já se preparem, porque, aparentemente, essa temporada 7 vai ter um evento final, tá? E tem relação, né, com essas imagens, como dá pra ver aqueles símbolos, né, que também tiveram relação na temporada passada com aqueles desafios do Haas, tá ligado? Que são símbolos, né, do cubo aí e tudo mais, símbolos alienígenas que aparecem dentro da nave-mãe também. Vai ter, né, então, algumas paradas bem interessantes, né, com relação ao evento ao vivo. E, como se trata ainda apenas da atualização 17.20, ou seja, uma das primeiras atualizações importantes aqui da temporada, eu tenho certeza que, nas próximas atualizações, mais coisas vão ser vazadas com relação a esse evento, tá? Então, já se preparem, porque já é praticamente confirmado, então, que vai ter um evento final aqui na temporada 7, né? E, pelo jeito, vai ter uma contagem regressiva, então, no mapa, no jogo, né, como é de costume, já acontecer, né, antes dos eventos ao vivo aí também. E pra finalizar, então, vamos nos falando dessa nova arma que hoje foi vazada, que já tinha aparecido numa cena do trailer da temporada, que, se eu não me engano, é chamada Cowenator do Rick, né? Que é uma arma de gravidade que vai poder carregar objetos e jogá-los, né, e tudo mais. Digamos que bem parecido com a abdução da própria nave alienígena, tá ligado? Só que no formato de item, né, que você vai poder carregar a mochila, e como hoje é terça-feira, eu acho, né, que essa arma já vai chegar hoje mesmo no jogo, né? Como servidores, ainda estão offline, não sei se é 100% confirmado, mas fique ligado que, pelo jeito, essa arma vai chegar ainda nessa semana. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos vazamentos aqui dessa atualização, se você gostou ou não das skins vazadas. Eu, sinceramente, gostei muito aí das skins de envelopamento. Com certeza, elas foram o que mais chamaram a atenção da comunidade hoje, né, porque é um item bem diferenciado, né, tanto as skins como também picareta, mochila do conjunto. A gente vai poder mudar, né, o visual, mudando o envelopamento. Eu gostei muito disso, vamos ver se a galera também vai gostar. Pelo jeito, né, as opiniões são bem positivas, então já comenta a sua opinião a respeito desses itens vazados diferentes aí também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nesses vazamentos e novidades bem interessantes aqui da atualização 17.20 do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!